Não é todo mundo que tá afim de aprender todas aquelas notas de todas aquelas escalas no braço do instrumento, pra cada escala ou modelo diferente. Hoje eu vou te passar um jeito bem simples, bem fácil, com dois dedinhos. Você vai tocar em qualquer tom, em qualquer música. Vai solar, improvisar e criar os seus arranjos. Assim, ó. Só isso aqui, ó. Agora só vem pra frente, ó. Duas notinhas aqui, ó. Embaixo, três notinhas, ó. E aqui as duas, ó. Aqui três, ó. Duas aqui. E volta lá no começo. Então, é muito simples. Eu vou te ensinar. Você já vai sair tocando, tenho certeza. Somente com dois dedinhos, você vai tocar tudo isso, ó. Olho na aula. Fala, violonista. Beleza? Tudo bem com você? Vamos aprender esse negócio novo, esse truque novo. Super simples. Você vai poder aplicar em qualquer tonalidade e em qualquer música. Eu tô falando pra você. Em qualquer tonalidade, qualquer tom, em qualquer música também. E a parte boa que é só com dois dedinhos também. Pra você improvisar, solar, lindamente. Diferente de escala diatônica. Essa é uma escala super objetiva, que já deixa bonita a música aí. Já sai num tom bem colorido aí. Você vai, tenho certeza, impressionar seus amigos e vai se divertir. Vai aprender muito. Você vai aplicar na igreja, na roda de amigos e no seu repertório de modo geral. Antes da aula, não esqueça, deixa o seu likezinho aí, contribui bastante, tá bom? Se não é inscrito, não perca nem o conteúdo. Se inscreva nesse canal, tá bom? Olha só como é que é. Se você tá tocando em dó, você vai ter como tônica a quinta corda na terceira casa. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá aqui o dó, né? Então o que você vai fazer? Você vai usar o indicador nele, ó. Tá vendo? Tava assim. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá ok? E vai usar somente o indicador. Eu uso somente o indicador e o dedo dois aqui. O dedo três aqui, ó. Indicador e médio. Tá bom? Então é isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Um, dois. Agora joga o médio pra frente aqui, ó. Três. Acabou. Só isso aqui. Pra tocar em dó. Ó. Chegou aqui, você desce o indicador na corda de baixo e toca só duas agora. Nossa, que simples, né? Só duas. Então você fez isso, ó. Acabou. Entendeu? Tá tocando em dó. Você tocou essas duas aqui. Agora você vem na terceira corda e toca essas duas. O indicador e o dois. Joga o dois pra frente, ó. A mesma coisa. Um, dois, três. Entendeu? Então a gente já tocou. Um, dois, três. Um, dois. Aqui embaixo. Um, dois, três. Fácil demais, né? Agora olha só. Agora você vai colocar o indicador aqui na segunda corda, ó. Exatamente aqui, ó. E vai tocar só duas também, ó. Então tem que se ligar nessa passagemzinha, ó. Que legal. Ó. Só isso, ó. Lá do começo, ó. Isso aqui é dó. Ok? Então com essas duas notinhas, toca na corda de baixo. Primeira corda, ó. Toca as duas também e joga a terceira pra frente, ó. Joga o dois pra frente aqui, ó. Acabou. É só isso, pessoal, ó. Isso pra tonalidade de dó maior. Vou dar um exemplo tocando aqui, ó. Olha o dó aqui, ó. Isso aqui. Embaixo, duas. Embaixo, três, ó. Aqui, duas, ó. Embaixo, três, ó. Beleza, né, ó. Você pode ficar tocando na região que você quiser, ó. Voltou lá no começo, ó. Descendo, ó. Subindo, ó. O legal é você fazer essa... Tocar, quando toca o dois aqui, ó. E jogar pra frente, ó. Descendo a segunda corda. Ok? Isso é quando você toca em dó. Se você toca em ré, você vai subir... A tônica do dó tá aqui. O ré vai tá aqui, ó. Dó, dó sustenido, ré. Essa tônica aqui, quinta corda, quinta casa, é ré. Você vai fazer o mesmo desenho, ó. Uma, duas. Joga pra frente, três. Agora embaixo, duas. Uma, duas. Joga pra baixo. Dois. Pra frente, três. Segunda corda. Um, dois. Embaixo, um, dois, três. Só isso. Isso aqui é ré. Vou dar um exemplo do ré aqui, ó. Tônica tá aqui, ó. Desce, três, ó. Um, dois, três. Embaixo, dois. Embaixo, dois, três. Um, dois, três. Embaixo, dois. Embaixo, três, ó. Isso aí, ó. Começa por aqui, ó. Você pode ficar brincando no mesmo lugar, se você quiser. É, senhor. E acabou. Beleza? Então é simples demais. Fácil demais. Agora eu vou te passar, por exemplo, se for corda solta. Corda solta é simples, ó. Você vai tocar no lá, por exemplo, ó. Isso tudo com tônica na quinta corda, pessoal, tá? Tônica na quinta corda, tá bom? É uma escala, é um truquezinho. É um modelo de uma pentatônica também na horizontal, que você vai ter que usar como tônica na quinta corda, saindo da quinta corda. E se tem corda solta, por exemplo, é o lá. Então você vai fazer a mesma coisa, ó. Solta, segunda casa e puxa pra frente, ó. Então são três, ó. Solta, aqui e aqui, ó. Aí você tocou essas duas aqui, agora desce embaixo, toca essas duas aqui. Ok? Tudo lá, ó. Agora embaixo, ó. Do três, uma, duas, arrasta três. Ó. Ok? Chegou essas três aqui, ó. Uma, duas, três, pra frente. Agora toca o indicador aqui, ó, na segunda corda. Toca as duas, embaixo três. Acabou. Aqui é a tônica de lá, ó. Aqui é a outra tônica do lá. E aí é o lá. Agora eu vou dar um exemplo do lá também, ó. Simples, ó. Só os dois dedinhos, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pode pular Maravilha, então. É só praticar que é fácil demais. Use o shape, use os dois dedos, aplique em qualquer música para qualquer tonalidade. Você vai perceber que você vai poder criar arranjos no meio das músicas, fazer improviso, fazer solos, tá bom? E claro, eu ensino com muito mais detalhes, com muito mais profundidade. Meus alunos do meu curso Toque Já já estão tocando super bem esse estilo de escalas e tudo mais. E você também pode aprender, tá bom? Tá aí de mão beijada para você. Só que é o seguinte, não tem almoço grátis. Então, deixa o seu like aí para contribuir para o nosso canal, tá bom? Forte abraço. Espero ver você tocando cada vez melhor. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!